Tudo certo agora, quem tem eleição está acompanhando o horário político, a gente tem aqui em São Paulo, tem o segundo turno no final de semana e a gente, por isso, segue aqui para as outras praças, para o Brasil inteiro, com o Donos da Bola. Vocês querem começar falando do quê? Da vitória do Botafogo ou essa necessidade do Corinthians? Pô, Fernandinho Alveloz, eu acho que primeiro você tinha que pedir para o Cascão tocar o hino, você vai pedir para o Cascão tocar o hino? Por quê? Por quê? Porque tem jogo do Corinthians hoje, né? Ganhou, 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 só se tocar o hino do Botafogo, quer que toca o hino no Botafogo? Só para animar o hino? Então toca o hino aí, Renato, vamos dar uma animada aí na turma, aí. Olha lá, do Botafogo, é, isso, eu sou do Botafogo, quem ganhou, aliás, Fernandinho, é um bom, assim, indício do que está acontecendo, né, porque você falou que o Corinthians desce de fora, assim como o Botafogo e assim como o Atlético, o Atlético meteu três aqui, o Botafogo meteu cinco, e agora vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Então. Quem vai decidir fora está levando uma bela vantagem, o Botafogo já está classificado. Difícil perder cinco. Ah, cinco a zero. Então vamos falar com o Botafogo, já já a gente fala do jogo do Corinthians. Cara, o Luiz Henrique jogou de bola, hein? Já está jogando demais. É o time inteiro do Botafogo, mas o Luiz Henrique, acho que ele é diferente demais. Está jogando demais. Ele tem que ser titulado na seleção. É, a disputa dele é o Estevão. Aí você pega o Rafinha fazendo três gols. Aí o Estevão voando no palmeiro. Aí tem o Estevão, aí você tem o Vinícius. É, o Vinícius joga para o outro lado, né? Está tudo bem, mas tem que botar os caras. Esses três que você falou, jogam para o lado direito. Então só cabe hoje, como é que vai fazer? Rafinha, o Estevão e o Luiz Henrique. Mas que vitória do Botafogo. O meu Botafogo está jogando muito bola, muito convincente, né? Está jogando, está jogando. O tapetinho ajuda também, né? Porque a bola corre, a bola é rápida, o time é rápido. Então o Botafogo ontem fez o segundo tempo, né? O primeiro foi amarrado. Sim, tanto é que todos os gols saíram na segunda etapa. Tudo no segundo tempo. O primeiro foi amarrado, o Penharol conseguiu enrolar, amarrar o jogo, fazer cera. O Juizão foi mal, hein, Veloso? É, não deu... O Aguirre quis repetir o que ele fez com o Flamengo. O antijogo ali do Penharol o juiz favoreceu, né? Mas aí no segundo tempo o Botafogo embalou, já fez o gol logo no começo. E aí foi um caminhão na banguela, né, Fernandinho? Passou por cima do Penharol. Que podia ter sido mais, né, Sousa? É o time que mais joga bonito hoje do Brasil, né? O Botafogo já fazem dois anos que tem essa consistência. Ano passado teve a infelicidade de olhar pelo retrovisor e ter o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Esse ano também o Palmeiras diminuiu a vantagem para um ponto. Mas é um time que melhor joga. O campo ajuda bastante, a rapidez do jogo. Como você falou, a própria seleção foi salva nos últimos jogos pela essa dupla do Botafogo, né? Sim. Luiz Henrique e Igor Jesus. Então, o Botafogo hoje tem um treinador que sabe o que quer, sabe como joga. Eu vi uma entrevista, acho que do Igor Jesus, falando que o sistema dele dá oportunidade a toda hora de estar chegando no gol. 5x0 para mim. E a defesa é muito boa com o Bastos e o Barbosa, muito forte. Você sabe, o Veloso e o Souza destacaram o gramado sintético. E a gente, eu bato sempre nessa tecla. Para mim é outro jogo, completamente diferente. Eu entrevistei na Rádio Bandeirantes o Mauro, que administra... Mário, me perdoe, Mauro, o sobrenome fugiu. Mas é quem administrava o Pacaembu, você deve lembrar dele quando você trabalhava. E administra também o Morumbi. Para trocar a grama do Morumbi por uma grama nova que eles estão fazendo, e você, manutenção de campo, você não gasta 4 milhões de anos. Trocando a grama todo ano e a manutenção do estádio. Não dá para entender porque insistem ainda com o bendito gramado sintético. É outro jogo. Vocês mesmos analisaram essa condição de jogo. Não bate sol, Fernando. Essas novas arenas não têm sol. Mal construídas. Sem sol. Arena do Galo. É uma tendência hoje, as arenas, o público mais perto. O São Paulo tem a pista de atletismo. Que vai fechar. É, a incidência de sol é muito maior. Mas é o seguinte. Mas nas arenas... Uma lâmpada lá, dá para fazer, dá para fazer funcionar. O jogo atlético paranaense, o grande motivo para trocar para a grama sintética foi o que o Veloso trouxe. Você vai lembrar, você era repórter e ficava sempre ali. Aquela lateral na frente dos bancos era terrível quando era grama natural. Era uma lamaçal. Sim. E estava sol, não tinha chovido o tempo todo. Mas no sul do país também, assim, o Grêmio e o Inter... E o Inter tinha um gramado maravilhoso. E eles trocam. O gramado do Juventude, o Alfredo Giacone, foi elogiado pelo Abel outro dia. Falou que foi o melhor campo do Brasil. O jogo, Sá, muda. Você acha que favorece, por exemplo, o Botafogo, não só pelo futebol que jogou, mas o gramado sintético ajudou a fazer essa diferença? Não, não é uma questão do Botafogo, né? Tem esse debate aí, o jogador do Penharol até reclamou disso, falou, e hoje já deu um debate de jogadores do Botafogo falando que lá é a casa do Botafogo e tem que se adaptar. Ô, Fernandinho, você fez uma pergunta que é muito interessante, é bacana a gente explicar aqui, né? Você sabe que a bola, na regra, a regra do futebol tem uma que é só sobre a bola, que fala de tamanho, de peso da bola. E o que é importante isso? A bola tem de 10 a 12 libras. É isso que coloca. E faz diferença. Coloca o Solzinho aqui para chutar uma bola com 10 libras ou com 12 libras. Ele vai sentir a diferença. O Veloso devia sofrer muito com isso. Eu que calibrava as bolas do jogo. Por que o Veloso calibrava? Ah, é Veloso. Eu que calibrava. Não deixava para o árbitro. Vinha para o nosso massagista, o roupeiro, ele me entregava, eu calibrava todo, dava para ele e devolvia para o árbitro. Essas duas libras de diferença, o que acarreta para a bola? Muita coisa. Sabe o gol que o Tafarel tomou na Bolívia? Faria muito ela, é. Sabe o gol que o Tafarel tomou na Bolívia? Sim. Estava nesse jogo. Você estava nesse jogo. O pessoal falou para mim que naquele jogo a bola estava com 17, 18 libras. Na altitude ainda. Quando joga na altitude, os gandulas ficam com uma bombinha no bolso, no Equador e vários. E quando a bola vai para ele, ele diz 15, 16. E o Veloso falou uma coisa importante. Eu fui apitar um jogo, acho que LDU e Boca. O Pato Abandonziere, Veloso, vai no meu vestiário. Como quem calibrou a bola foi o time do LDU, ele vai no vestiário e fala, Espínola, com quantas libras você colocou a bola? Eu falei, todas com 12. Ele chega para mim e fala, não dá para você colocar com 10? Eu sou goleiro, duas libras faz diferença para mim. A regra fala que pode ser 10. No vestiário, ele falou isso comigo. Eu peguei as bolas, peguei o calibrador, murchei dois. Faz muita diferença. E na grama sintética, você falou bem. Você trouxe isso. Na grama sintética, também faz diferença. Isso não tira o mérito e a virtude do Botafogo, do Palmeiras que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está tentando se livrar do rebaixamento. Mas essa matéria que a gente fez na Rádio Bandeirantes prova que com 4 milhões ano, que é dinheiro de pinga para o futebol, você pode ter gramado sintético e gramados bons. É justa a reclamação do pessoal do Penharol, como o Boca reclamou o ano passado, quando veio jogar com o Palmeiras, porque acho que grama sintética... Dei reclamar, mas classificou, né? É, mas a grama sintética, eu acho que é um fenômeno do Brasil. Eu não sei se fora do Brasil, na América do Sul, estão usando. Tem alguns países que tem. Tem alguns? Tem. Não, não, na América do Sul. Peru? O pessoal que disputa a Libertadores. Peru? México tem, que agora não está mais na Libertadores, né? México tem. Mas assim, Fernandinho, eu acho que hoje, principalmente com as arenas, o problema do Palmeiras, que foi resolvido com o gramado sintético, é principalmente com relação às shows, né? Você não tem tempo de trocar o gramado e recuperar um gramado depois de um evento que o Palmeiras sempre faz na arena. Então, a solução, além do problema com o sol, também a questão dos shows que acontecem com regularidade no estádio do Palmeiras. Por acaso, o Palmeiras e o Botafogo estarem na frente do brasileiro e o gramado sintético? Não vai falar que é por causa disso. Não, eu estou perguntando, interfere, influencia alguma coisa? O que influencia é o investimento que o Botafogo fez. São dois bons times. O investimento que o Palmeiras faz na base, os jogadores que tem. O gramado é uma questão de adaptação. O Atlético Paranaense está na zona do rebaixamento com o gramado sintético. Então, assim, não vejo que é essa vantagem toda, não. A vantagem é de ter um gramado bom, com qualidade para jogar, veloz e, é claro, que tem uma adaptação melhor. E quem joga todo final de semana ou joga quatro vezes por mês num gramado como esse. E outra, fica uma balela, cara, de gramado. Desculpa até devagar e mudar, não estou falando do Botafogo. Mas um gramado sintético, um gramado natural bom, como o do Morumbi, por exemplo, ele aguenta oito jogos por mês. O clube não joga oito jogos por mês em casa. É quatro. Então, é um papo furado a gente não ter gramado bom aqui no Brasil. Mas é pouco show e sol, Ferninho. Sim, mas tem estádios que não tem tanto show e a gente joga num pasto. A diferença é, se o Botafogo, que joga tão bem com um gramado bom, ele vai voar ainda mais. O Palmeiras pode voar ainda mais. O Corinthians tem um gramado maravilhoso. Deveria voar como não voa. O São Paulo tem o Morumbi. A Vila Belmiro, por que não? O Santos também tem um gramado bom. Então, a gente vê que o futebol, às vezes, você tem um investimento tão grande quanto tem o Botafogo, que gerou até problema com outras equipes que estão reclamando do fair play. Mas você vê, você investe tanto dinheiro num jogador e não investe no básico, cara. Quer ter um tapete legal para brincar. É, mas o Botafogo é bom, né? É sintético, é bom. O problema que o Abel reclama, e com razão, é porque o Palmeiras, sempre que joga em casa e qualquer adversário, vai ter um gramado bom, porque o sintético é bom para jogar. Não tem ondulação, não tem irregularidade. E quando o Palmeiras joga num campo natural, que não é bem cuidado, é claro que atrapalha. Todo mundo vai ter que ter natural ou a gente vai todo mundo jogar de sintético? Natural bom. Arena MRV, os próprios jogadores do Atlético reclamaram. Brasília, terrível aquele gramado de Brasília para jogar. Então, não adianta ter um natural ruim. Então, é melhor o sintético bom. Eu sou totalmente contra sintético. Essa é uma discussão boa. Agora a gente volta aqui, olha aí, todo mundo, país inteiro... E aí, olha aí, todo mundo, país inteiro...